Eu venho te dizer uma verdade incontestável. Tudo aquilo que você busca, você alcançará. Tudo aquilo que você sonha, você realizará. Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque você é aquela pessoa que não desiste. Você é aquela pessoa que busca incansavelmente. Você é aquela pessoa que não precisa passar por cima de ninguém pra chegar onde você chegou. Você é aquela pessoa incrível que no teu caminho ainda estende as mãos pra quem precisa. Mesmo em meio à tua tribulação e os momentos mais difíceis, você consegue ver que tem pessoas em situações piores que a tua. É por isso que o Senhor se agrada. Rei, o Senhor sonda o teu coração. E sabe o quão generoso e incrível ele é. Só tem da parte de Deus pra você bênçãos sem meditas. Não se preocupa com o tempo que demora. Porque pra você o que parece demora, pra Deus é perfeição. É tudo que Deus vai te dar. É tudo que Deus vai te entregar. As bênçãos sobre a tua vida e será perfeito. Hoje eu só vim trazer essa notícia pra você. Dizer que se alegre. Que tudo aquilo que você busca, você vai conseguir. Tudo aquilo que você sonha, você vai realizar. E com as mãos de Deus sobre a tua vida, não há quem possa impedir o teu sucesso. Que tudo aquilo que você vai ter? O que você vai fazer? O que você vai ter? O que você vai ter? Obrigado.